Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro pra vocês como adicionar a extensão no Google Chrome, é bem simples pra isso, como vocês podem ver, estou aqui no Google e a gente vai entrar na Chrome Web Store, tá? Que é onde a gente baixa as extensões. Então, aqui no Google, você pode digitar Chrome Web Store, pode colocar pra pesquisar, pronto, primeiro site aí, você clica nessa primeira opção, então, clicando você vai ser redirecionado, aqui agora você vai clicar na opção extensões, e clicando em extensões, aqui tem como você pesquisar por uma extensão específica que você queira, tá? Se você já sabe o nome aí, pesquisa aqui em cima, ou você pode já escolher uma extensão aqui, tá? Por exemplo, aqui tem as que as pessoas mais baixam, tá? Poderia clicar aqui em ver mais e ver outras opções também, tá? Recomendado. Então, aqui você escolhe a extensão que você quer instalar, vamos supor que eu quero instalar aqui a extensão do Google Tradutor, então, eu vou clicar nessa opção, você clica na sua, pronto, clicando você, redirecionado, e aí você clica aqui agora, usar no Chrome. Clica, espera um pouco, vai aparecer aqui se você quer adicionar o Google Tradutor, adicionar essa extensão, eu quero, então, você clica na opção adicionar extensão, observem que baixou aqui, foi muito rapidinho, mas já baixou aqui, você espera um pouquinho, tá? Observem que vai aparecer a mensagem, a extensão Google Tradutor foi adicionada ao Chrome, e aqui, pessoal, aqui você pode fechar, observem que a extensão sumiu, mas você pode deixar a extensão aqui nesse campo, tá? Nessa área aqui, pra isso, você vai clicar nesse símbolo, tá? Clica nesse símbolo, e observem que tá aqui o Google Tradutor, e ele não tá fixado aqui, pra fixar e eu poder clicar facilmente, como esse lápis aqui, é só você clicar nesse símbolo ao lado, clicou, observem, apareceu aqui, ó, tirei a extensão, deixei a extensão à mostra, tá bom? Então, eu acabei de adicionar aqui uma extensão ao Google, aqui tá a extensão, tá bom? Ao Google Chrome. Então, é isso aí, é só você escolher a extensão que você quer instalar, espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.